Vale Sul, excelência em Chevrolet Bem, olha, ele é um sucesso de vendas, um dos últimos lançamentos AGM no Brasil A gente fala pra você do Agile, exatamente aqui na Chevrolet Vale Sul em São José dos Pinhais Com o Edson, que coordena tudo por aqui E aliás, Edson, você como sempre sendo um bom homem de negócio com toda a sua equipe Convida o cliente de sua turma pra conferir o Agile de perto Que test drive, preço atrativo, não é isso? Olha só, as melhores condições no Chevrolet Zero Km tem aqui na Vale Sul Temos mais de 700 carros no estoque Temos concessionária em Paranaguá Então, se você quer um Chevrolet Zero Km, você não pode comprar Sem consultar a Vale Sul Chevrolet aqui na Avenida das Torres, R$ 1.440 É no portal, na entrada de São José dos Pinhais Eu tô aqui, tô aguardando você pra te preparar a melhor negociação da sua vida E eu vou garantir pra você O legal de tudo é que aqui é bem pertinho do centro de Curitiba, 5 minutos Vamos mostrar o Agile, inclusive, com preço atrativo R$ 34,990, Edson Agile 1.4, atrativo R$ 34,990 É um design moderno, esse carro foi premiado como lançamento do ano Já vim com direção hidráulica, computador de bode Show de bola Sério, o carro é maravilhoso, venha conferir Reforça pra gente, Avenida das Torres R$ 1.440 E o telefone é Edson R$ 381-9900 Chevrolet, Vale Sul Vale Sul, vai comprar seu carro, vem